Gente, que ideia o dono dessa chácara fez, gente. Olha só o acesso para essa chácara. Eu acho que tem uma média de 1 km de estrada de terra no começo, mas essa parte ele asfaltou todinha para chegar nas chácaras. E esse projeto ele criou como se fosse um condomínio que tem uma portaria lá na frente e as chácaras laterais com projetos parecidos, mas cada uma com a sua particularidade. Você vê que na chegada das chácaras já tem um paisagismo todo valorizando, muito lindo. Eu fiquei extremamente apaixonado por essa chácara e, gente, o valor dela é inacreditável. Hoje estou aqui, eu, Diego Almeida e Leia Fernandes da KF Móvel. Como você vai, Leia? Bem, bem. Parece que a gente já se viu em outro vídeo. O que está acontecendo? Parece mesmo. Aqui, gente, a gente já percebe que ele fez uma estrutura de asfalto e grama e isso é interessante porque, mesmo num dia chuvoso, não vai ter problema de criar erosão nessa parte do asfalto aqui dentro e você vai sempre manter um asfalto preservado e, principalmente, a grama do lado que dá aquele jeitinho de chácara. Aqui desse lado, ele colocou alguns dormentes, alguma parte de uma madeira bruta com uma corda que também eu achei que ficou uma graça. Já fez um paisagismo aqui no início. Aqui você já percebe a casinha de entrada do portão, né? A proteção do portão que ficou incrível. Já tem até o nome da chácara, gente, ó. Recanto Campo Verde. Os portões, tanto de entrada de carro quanto social, todo feito de madeira de lei. Essa árvore aqui na frente, eu achei que ficou uma graça. Diego do céu, é uma coisa assim que, além de ele estar muito limpo, ele também tem uma parte de mata natural que ficou muito boa. Não, todo o paisagismo do imóvel já está muito lindo. Você percebe que seus vizinhos também têm chácaras grandes, bonitas e imponentes, com projetos parecidos. Olha a topografia desse imóvel. Todo retinho, todo plano, gente. Aqui cabendo muito fácil aí uns oito carros ou mais, gente. Essa área toda fica aberta para você planejar e quiser montar um salão de jogos, um pomar, área de vôlei, futebol. Olha que graça o imóvel de baixo também, gente. A coisa mais linda. E esse projeto que ele fez aqui ficou muito lindo e aconchegante. Para você que está procurando uma chácara gostosa, bonita, o acabamento dessa chácara é impecável. Ele já plantou algumas árvores frutíferas aqui nas laterais. Eu acho que é pé de laranja-lima. Vamos ver se acerto. Laranja, limão, mexerica, cabelo bom de pôr. Então, assim, ele fez aqui uma parte de... já um pré lugar aqui para poder fazer a parte de pomar. Que vocês ainda podem escolher uma parte também de horta. Uma coisa interessante que eu já vou mostrar para vocês aqui, tem poço, tá? Então, essa região é muito boa de água. Então, assim, esse poço aqui, ele abastece a casa muito bem abastecido. Além de também completar a piscina quando é preciso. Aqui desse lado, ele fez um redalho que fica um charme. Tem pessoas que não põem só redalho aqui, não. Coloca aqueles móveis de fibra natural que balança. Fica muito bonito aqui. Eu já vi um imóvel assim. Se eu tiver algum exemplo, eu ponho aí no card para vocês darem uma olhada. Aqui nesse fogueira de chão, ele fez elevado, né? E como está todo puíso em volta, você pode ver que já foi utilizado. E o lugar é realmente encantador. Ele colocou uns banquinhos de madeira natural em volta. Que também deu um charme, que é uma pedra de mármore. O acabamento dessa fogueira era de chão. Que você imagina isso daqui à noite, que coisa mais linda. Diego, o que você fala aqui da parte da piscina? Olha, essa estética é um azulejo que lembra madeira. Um piso que lembra madeira. Gente, quando eu errar alguma coisa, vocês me corrijam aí nos comentários, hein? Corrijam aí nos comentários para a gente ir acertando nos outros imóveis. Aqui a gente tem esse piso maravilhoso que lembra madeira. Já lembrando as colunas também, ó. Esse tom de azul ficou maravilhoso porque ele orna com a piscina. Dos imóveis que tem aqui, tem verde, tem azul bebê, tem marrom, tem laranja. Esse azul, eu achei que ele ficou clean, combinando com a piscina e com a natureza em volta. Lembrando que aqui a chácara é totalmente cercada, galera. E o acabamento interno dela é de tirar o fôlego. Agora, essa piscina aqui na frente também, ela não está para menos. Ela não está de brincadeira. Olha que coisa gostosa essa piscina com a prainha ali na frente para as crianças. E hidrólea e limpinha, ó. O rapaz que cuida das chácaras estava aqui conversando com a gente agora mesmo. Então eles vêm cuidando da chácara todos os dias. Realmente, isso aqui está uma beleza. O Eric já está ali do lado de trás da piscina. E eu vou mostrar só do lado de cá, antes da gente mostrar a área gourmet, tem um banheiro ali para os convidados, né? E tem uma lavanderia de acesso aqui do lado. A gente acessa aqui pelo lado. Olha o chuveiro. Passar em cima do chuveiro aí vai se molhar, hein? Tem um chuveiro para você tomar uma ducha aí depois da piscina, olhar para a natureza, respirar o ar curdo do interior de São Paulo aqui de Biúna. E aqui a lavanderia separada. Olha que lavanderia charmosa. Eu acho que é muito interessante, que é difícil a gente ver uma lavanderia totalmente fechada. Você pode aí pôr seu maquinário, né? Máquina de lavar, máquina de secar, armarinho, fazer um planejado maravilhoso. Aqui desse lado você pode fazer um varal aqui, mas você vai ver aqui nos fundos, ó, um espaço incrível para você colocar mais um belo varal. Aqui já tem aquele varalzinho que encolhe, né? Que você guarda ele e abre, que também deu um charme. Gente, para vocês terem uma noção da segurança desse lugar, olha só como é que fica o botijão de gás. Então, aqui a gente nem tem aquele medo, aquela preocupação de estar colocando coisas para o lado de fora da chácara, porque realmente aqui o lugar é bem seguro. Você percebe que também tem um beral em volta da casa, que deu todo esse charme. Olha só o tamanho dessa construção, gente. Só para vocês terem uma noção, eu vou caminhar um pouco aqui para vocês verem quanto é grande essa construção. Ó, só para vocês terem uma noção, eu ainda nem cheguei na metade da casa, vocês já estão me vendo bem longe. Desse lado ele fez um arrimo, mas ele está todo em grama. Não tem risco nenhum, gente, de vocês estarem aqui nesse imóvel, porque todos os imóveis aqui da região, ele fez da mesma forma. Lembrando que a natureza aqui é equilibrada, né? Então, não tem aquele risco de pessoas iguais à capital que fica preocupado, que se chover muito e o lugar acontecer algum desastre. Porque realmente tem que ter 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 que ter. da grama, não precisa, porque aqui já vai ter o contorno todo do carro para poder entrar. Eu acho que é muito bacana, porque você que está acompanhando... Epa, passei o microfone aí, desculpa aí, sua orelha se fez tuk-tuk. A gente está acompanhando a construção desse imóvel e a gente está vendo que todos os detalhes, ele é perfeito nos detalhes, galera. A gente passou pelo poço, você viu que o poço estava com acabamento, estava pintado, estava bonito. Normalmente o poço é uma parte onde fica aquele cimento. Às vezes o proprietário, o construtor acaba deixando para lá. Mas não, até o poço foi feito um acabamento especial, a entrada. Gente, isso aqui realmente está maravilhoso. Essa área gourmet com forro de madeira alto, olha que gostoso. Que coisa mais linda esse forro aqui em cima. E com revestimento na parede, lembrando os tijolinhos aqui do... É um trio mineiro? Não, falta um. Fogão, faltou o fogão. Não tem problema que já está magnífico, para você fazer um churrasco bem grande aqui. Deve ser bom, já tem até os itens. O cortador precisa travar a carne, mas eles fizeram um churrasco aqui, eu acho. Eu queria ter participado e ninguém me chamou. A lateral aqui para você poder cortar a carne, uma pia de apoio aqui na frente, um espaço bem grande embaixo para você poder colocar os itens que você precisar. E mais espaços aqui na parte de baixo também. Você vê, Diego, que aqui... Passar o microfone. Eles colocaram uma mesa no canto, que cabem tranquilamente em seis lugares, mas ainda há um espaço maravilhoso aqui na frente. Então, esse espaço aqui, além de ser um gourmet, ele pode tranquilamente ser um salãozinho de festa. Você pode pôr um salão de jogos também, pôr mais uma mesa que também seria legal. Isso daqui, ó, é a parte de iluminação da piscina. Então, você vai pôr verde, se você for paulvenense, põe verde, se você for são paulino, põe a sua cor de São Paulo. Se vocês quiserem fazer uma festa toda colorida, a piscina também vai ficar toda colorida. Como o Diego fala, a resenha, né? A resenha do futebol, a resenha do campeonato, a resenha do final do tarde aqui, brincando entre a família, os parentes, vai ser incrível. É a luminária, ó, a luminária preta também. O preto com o azul escuro e com a madeira, gente. Aqui nessa varanda, a gente está vendo que ele valorizou muito a madeira, tanto nos móveis, quanto na parte estrutural da casa. Coisa mais linda. Vamos dar uma visitada na parte dentro. A Leia fez um vídeo esses dias, eu vi no canal dela, ela estava tomando chope. Por que eu não tenho isso aí? Eu precisava de um vídeo tomando chope, hein, Leia? Leia fez vídeo. Olha, gente, chegamos na sala e cozinha, nessa área integrada. Olha, a hora que eu entrei aqui, eu falei, gente, que imóvel lindo. Que imóvel impecável. A gente tem a parte da cozinha, aqui com esse balcão de mármore no meio para dividir, que já serve como uma mesa, da onde os seus convidados, a sua família, já pode, tanto lá fora na área gourmet, quanto aqui, ficar conversando enquanto cozinha. Uma pia, um mármore amplo aqui, para uma cooktop, né, já integrado na pedra. Olha que coisa mais linda, o espaço... Um espaço gostoso. Dez lugares. Uma mesa para dez lugares já aqui, hein. Ele fez já esse cantinho bem gostoso, que faz uma integração, né? Ficou já uma sala de jantar, um balcão. E, ao mesmo tempo, gente, você vê que delícia esse ambiente, que ele conversa aqui, tá? Você pode estar aqui na sala, você já tem essa possibilidade de anexar aqui esse espaço com o espaço gourmet ali do lado. Então, é uma parte bem gostosa e integrada que você dá para fazer com a sua família. Lembrando que aqui tem um pé direito alto. O madeiramento, olha só, o madeiramento diferenciado, gente. Além de ser um pé direito alto, o Diego está falando aqui das vigas. São vigas largas, bonitas, que deu aquele acabamento incrível. Piso em porcelanato. Aqui ele fez uma pintura texturada que lembra uma pedra de... Também como se fosse um piso, né? De cimento queimado. Ficou lindo, lindo, Diego. É muito legal como cinza conversa com a madeira em verniz, como conversa com preto, a escolha da mobília também foi muito assertiva. E esse corredor. O pessoal fala assim, ah, você fica mostrando o corredor. Mas, gente, olha esse corredor. Isso aqui parece um hotel de luxo. Vou desligar a luz para você ver a diferença sem luz. E a diferença com luz. Olha como a iluminação valoriza. Com esse porcelanato cinza que dá caminho e acesso para todos os quartos. E as janelas de vidro, de madeira. Então, trazendo cinza, trazendo a elegância da madeira de novo e dessa coisa mais moderna. Bom, não falamos aqui, mas aqui a gente já tem um banheiro para os seus convidados, com chuveiro, com revestimento no fundo em 3D. Gente, mostra o revestimento lá no fundo, por favor. Que, olha, é de cair o queixo. Esse revestimento em 3D que deixa tudo muito mais interessante na hora quando você tem acesso ao banheiro. Você realmente vai comprar essa chácara e é para impressionar a galera de São Paulo, hein? Vai impressionar todo mundo. Vamos seguindo aqui para ver o primeiro quarto. Um porta-balcão. Acesso ao lado da piscina. Acordou, pulou na piscina, volta e dormiu. O que é isso, cara? Olha lá no fundo. No fundo a gente também continua com o trabalho do cimento queimado, com essa testemunha de cimento queimado no fundo. Uma iluminação privilegiada. Eu vou desligar a luz aqui para você ver, ó. Quando fica sem a iluminação e com a iluminação. Olha, a iluminação, ela dá destaque só no fundo da parede, ó. Tem uma iluminação que é só para o fundo e uma iluminação que é para o quarto. Né? Aqui a gente já tem as tomadas de acesso para você colocar a televisão, o cabo aqui para você conectar tudo certinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, não sei se tem na lateral, seis, deve ter outra aqui, hein? Deve ter umas seis, sete tomadas. Não vou puxar a cama, vou deixar a cama quietinha aqui. Leia, vamos conhecer o próximo pômodo. Uma coisa interessante aqui, como ele fez um drywall, né? Acompanhando aqui a parte do teto e toda a iluminação, ó, feita embutida dentro do drywall. Aqui na lateral do corredor, ele colocou essas janelas para iluminar melhor ainda, né? A parte do corredor. Aqui a gente vai ver um quarto que eles vão se espelhar, né? Tem o mesmo acabamento que o Diego comentou dali. Lembrando que aqui é uma cama de casal comum e uma de solteiro, mas dá para colocar uma king size, fazer uma parte de guarda-roupa ou um planejado para vocês colocarem aqui mais possibilidade de imóveis, né? Desse interior do quarto, que é muito bom. E aqui nós vamos conhecer a suíte. Essa suíte, gente, é super confortável. Aqui você já percebe que é um ambiente super gostoso. Como o Diego comentou, dá para acordar, mergulhar na piscina, se secar e voltar a dormir de novo ou se refrescar. Desse lado nós vamos ver o banheiro da suíte, que ele é bem charmoso também. Lembra o mesmo acabamento que a gente viu lá com aquele piso aqui. Ele não é 3D, tá, gente? Ele imita o 3D. Ele vai ter só um breve relevo aqui para poder fazer esse destaque de 3D, mas ele ficou muito bonito. Aqui o revestimento vai até o teto. A parte das louças também, todas de qualidade, Lorenzete, tá? O balcão aqui do abatório é em pedra de granito. As madeiras também feitas com madeira de lei. E o Diego vai mostrar aqui a vista indo para a piscina da suíte. Faltou coisa, hein? Faltou coisa, Leia. A gente mostrou tudo. Tá maravilhoso. Não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei bem empolgado nesse vídeo aqui, porque eu gostei muito do imóvel. Faltou coisa. A gente não mostrou esse cantinho de despejo ou área para você guardar as coisas de piscina que tem aqui no canto, ó. Tá vendo? Olha que espaço grande para você guardar as coisas de piscina. O dono pensou em tudo. Essa chácara não tem como falar que ficou alguma coisa a fazer. A hora que você fechar negócio com a gente para visitar esse imóvel, você vai se apaixonar. E eu tenho certeza que você não vai precisar agregar mais nada para o seu conforto, porque ela está toda pronta e preparada para atender você e sua família muito bem. Meus amigos, você viu tudo? Você gostou? Comenta aqui embaixo. Com certeza. Não só comenta, a gente só visita. E não esquecendo que nós estamos olhando no final de semana, domingo, feriado, que são os dias mais propícios para vocês aí tendo o seu tempinho de vir aqui no interior de São Paulo para visitar os imóveis. Acompanhe a gente na rede social, curta esse vídeo, comente. Eu sempre estou postando aqui ótimas oportunidades na cidade de Biúna. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, principalmente, que a gente está lá com boas novidades. É isso aí. Vamos deixar outros vídeos nas laterais de outras chácaras. Por favor, entre em contato rápido para visitar essa chácara, porque ela vai sair rapidinho. Tem muita coisa para ela valorizar ainda. e eu tenho certeza que essa chácara, além de lazer, vai ser um investimento para você. Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu!